Boa noite, galera. Hoje é dia 29 de julho de 2016 e hoje é um dia muito feliz para todas as pessoas de bem do nosso país. Porque hoje foi recebida a denúncia contra o Lula. Ah, muita gente falando assim, ah, até que enfim o Sérgio Moro aceitou a denúncia contra ele e tal. Esquece. Não foi o Sérgio Moro que recebeu a denúncia contra ele. Foi a Justiça Federal de Brasília. O que acontece? Esse recebimento da denúncia agora de hoje, que é a respeito daquela obstrução da justiça envolvendo o Nestor Severo e a deleção do Delcídio do Amaral e tal, todo mundo ficou por dentro. Então, é uma das frentes de investigação contra o Lula. Ainda existem mais três, dentre as quais uma delas está rolando lá com o Sérgio Moro na Lava Jato. Ainda tem a Zelotes e uma outra aí. Então, o que acontece? O recebimento da denúncia contra o Lula, hoje, pela Justiça Federal de Brasília, foi uma vitória de todo o povo brasileiro. Lógico, quando eu falo povo brasileiro, de bem. Aquelas exceções saem fora. Por exemplo, os sindicatos, movimentos sociais e tudo mais, isso aí sai fora. Por quê? Muita gente falava que aquelas movimentações de rua a favor do impeachment da Dilma não serviria pra nada. Bom, claro que serviu. Serviu para pressionar os deputados e agora os senadores, né? Mas primeiramente os deputados, para aceitar o processo de impeachment contra ela. Então, foi uma pressão grande contra eles aceitar o impeachment. Beleza. Se não fosse esse afastamento dela, hoje o Lula seria ministro-chefe da Casa Civil, teria foro privilegiado e todos esses processos que estão rolando estariam lá. O PT pensa que ele consegue dominar todas as instâncias e tudo, mas não consegue. E agora foi uma amostra disso. Porque ele conseguiu colocar lá a maioria do Supremo. Beleza. Mas tem coisa que eles não conseguem fazer. Então, esse juiz, por exemplo, da Justiça Federal aí, e o juiz Sérgio Moro. E fora os outros tantos que tem disparado pelo país. Então, quando a Dilma é afastada, o Temer assume. E aí perde o objeto, a nomeação do Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Consequentemente, ele perde o foro privilegiado. Então, o processo dele teve que voltar para a primeira instância. E aí, o Teori Zavasckis, que é assim com o PT, todo mundo sabe. O que ele faz malandrosamente? Ele vem com aquele papo de que essa ocorrência envolvendo o Nestor Severo e ele aí, e essa obstrução da Justiça, ele vem com um papo furado, que não tem nada a ver com a Lava Jato. E aí, ele pede para o quê? Porque, como os fatos foram em Brasília, ele pede para esse processo ser redistribuído para uma vara federal de Brasília. Porque ele não pode também cagar e sentar em cima. Então, ele só caga e dá uma desviadinha. Então, ele não poderia ficar no Supremo. Ele tinha que mandar para algum lugar. Então, ele dá esse migué e joga para a Justiça Federal, na intenção de que caísse com algum juiz federal lá, que fosse passar a mão na cabeça ou passar o pano. Eu já gravei um vídeo anterior aqui falando a respeito disso. Eu falei, ó, tomara que esse processo vá na mão de um juiz federal de Brasília que seja porreta igual o Sérgio Moro. Não é porreta, não. Alguém que faça apenas o seu trabalho, sem ser um cara político, igual os ministros do Supremo são. Então, eu torcia para isso. Falei isso anteriormente aqui em um vídeo aí. E aí, foi para um juiz que cumpriu o seu papel. Ele poderia ter rejeitado essa denúncia do Ministério Público, mas não fez isso. Recebeu, aceitou a denúncia. A partir de hoje, o Lula é oficialmente um réu num processo criminal. E outros vão vir. Tem outras frentes aí. O mais pesado, o mais grosso, que está se formando cada vez mais, vai vir lá de Curitiba, provavelmente, do Sérgio Moro. Então, muita gente está ramificado. Quem quer pegar esse ex-presidente aí, o Lula. Que hoje estava fazendo a palestra lá, dizendo que não se abateu, mas todo mundo viu pela cara dele que ele está abatido. Eu só espero que ele esteja bem e com saúde para cumprir a pena que ele vai ser condenado no futuro. Espero isso. Então, está aí, notícia chegando aí hoje. Não deu para gravar antes, agora é 21 horas. Eu estava enrolado aí. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Ah, e antes que eu vá embora, só para ficar, eu falei, ah, Justiça Federal, Justiça Federal, Justiça Federal. O juiz que recebeu foi Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. Parabéns, graças a Deus, a casa do Lula está caindo.